Aqui pessoal, já colamos a guia de pista onde corre a bolinha do lado de cima, agora a gente vai colar a partir de baixo, tá alguma ferrugem aqui, então eu tô fazendo um trato pra colocar o produto, o Garim GTB 38, isso aqui é uma estrada, ela tá de ponta cabeça aqui, a gente tá colando a caixa de direção dela, colocamos aqui a escada, colocamos aqui o meu cavalete aqui, só pra apoiar a parte de baixo aqui pra não quebrar o plástico, e estamos fazendo serviço aqui, é isso aí, por enquanto não tivemos nenhum retorno, todos que colamos resolveu o problema, tá, e aí eu vou colar aqui, vou colocar a mesa inferior, a mesa inferior, e vou apertar até o talo, pra realmente ficar na posição certa, e quando o colaborador aqui, o Francisco, apertar a caixa de direção, ajustar, não ter perigo de trincar o produto aqui, né, é isso, e como é trabalhoso, e vocês quiserem fazer, façam na sua casa, ou na sua oficina, tem o pessoal de São Bernardo, que queria trazer a moto aqui, eu falei, não, faz aí, aí depois você vê que é fácil, você faz pra outros clientes seus, e você ganha dinheiro, e demora 24 horas, pra dar cura total, é, a mesma, a bacia foi colocada o produto, né, Garim GTB 38, tá com os rolamentos como se fosse montar já, mas tá sem graxa ainda, apertei bem apertado, ó, tá bem duro, ó, tem que fazer uma força aqui pra girar esse negócio, uma ideia é essa aqui mesmo, deixar ela encostada o máximo, pra bacia ficar bem, bem, encostada no quadro, e o produto ficar só em volta da bacia, pra não deixar esse movimento, porque se der algum movimento aqui, o cliente vai sentir e vai falar que tá ruim, então aqui já foi colado, a bacia desse lado aqui, onde corre a bolinha no quadro, viramos, agora estamos colando desse lado, agora hoje é quinta, lá pela sexta-feira tarde, a gente tira aí e fica pronto, começa a montar a moto de novo.